Então vamos falar agora do deputado federal Jadiel Alencar, ele comentou o federação partidária do Republicanos, vamos acompanhar? Federação, a última atualização que nós tivemos foi antes das eleições municipais, pós eleições municipais, não houve nenhuma evolução, está parado, mas se por qualquer aventura a federação vier a acontecer, é muito bom para todos, tanto para os republicanos como para qualquer uma outra sigla partidária envolvida. Cresce, dá uma maior robustez e com isso nós só temos a ganhar. E o republicano está pronto para crescer no estado do Piauí, se tornar um dos grandes partidos, uma das maiores bancadas em qualquer um dos cenários. Aí, deputado Jadiel Alencar, com referência a essa federação partidária com os republicanos, Nathanael e João Magalhães. Há um movimento, Magela, de vários partidos na tentativa de compor federações, na tentativa de fugir da cláusula de barreira, de alcançarem a sobrevivência política. Uma delas é, de fato, essa que o deputado Jadiel citou, o deputado que eu vou lembrar hoje está no PV, mas é um líder ali do republicanos. Já está, Nathanael, em plena campanha para 2026, o deputado Jadiel Alencar tem, inclusive, costurado apoios, alianças. Na última semana ele recebeu, por exemplo, a deputada estadual Ana Paula e o vereador eleito Daniel Carvalho, já fechando acordos para 2026. 2026 já bate na porta. A gente comenta sempre que quando encerra uma eleição, todo mundo já está pensando na próxima e quem vai concorrer, então, se antecipa ainda mais. O deputado Jadiel tem apostado na possibilidade de formular ali uma chapa competitiva dentro do republicanos para que ele não precise sair do partido. Pelas informações que a gente apurou, ele tem um plano B, que seria ir para o partido dos trabalhadores, mas apenas caso o republicano não conseguisse viabilizar a chapa. Se conseguir, ele permanece onde está e é essa a sua luta hoje, fortalecer o republicano. Se sair uma federação, facilita ainda mais porque amplia a possibilidade de alianças. A gente tem um plano B, que é isso.